Alô, 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 planeta Terra! Alô, alô, seja muito bem-vinda, começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Lucas. Eu sou o Jefferson. E hoje para conversar conosco temos aqui a presença da professora Patrícia Campana, professora, seja muito bem-vinda. Obrigada, meninos. Olá, pessoal. Alô, Ciência. Professora, quer falar um pouco... Bom, posso te chamar de Patrícia Campana? Professora Campana. Pode me chamar de Campana, pronto. Assim os meus alunos vão me conhecer. Nome artístico. Ótimo. Então, Campana, quer se apresentar um pouco, dizer o que você faz? Bom, meu nome mesmo, de verdade, é Patrícia Targão Campana, mas meu nome no meio artístico do mundo científico é Patrícia Campana. Eu sou professora da USP Leste, que é um campus novo, relativamente novo da USP, que tem 12 anos apenas. E na USP Leste eu dou aula no curso de licenciatura em Ciências da Natureza. A minha formação é física. Fez graduação, pós-graduação em física, mas eu trabalho com problemas de fronteira. Então, o meu grupo estuda materiais poliméricos e não poliméricos e suas aplicações em biologia. E a gente também estuda a interação da luz com a matéria, principalmente em sistemas biológicos. Legal. Então, tudo a ver com o tema do episódio, o que é invisibilidade. Se é possível deixar as coisas invisíveis. Sim. Será? Será que a capa do Harry Potter existe? Vamos descobrir hoje no nosso episódio. A gente consegue enganar nossos sistemas visuais. Será que tem outras pessoas aqui com a gente? Ah, isso é uma ótima coisa. A gente não está enxergando nesse momento. Que medo. Bom, antes de ir para o nosso episódio, então, daqueles recadinhos de sempre. Você pode colaborar com o nosso projeto financeiramente, através das nossas plataformas de contribuição. Você encontra isso em aluciencia.com.br barra colabore, que é o apoia.se barra aluciencia ou patreon.com barra aluciencia. Lá você pode tanto fazer por boleto bancário, quanto cartão de crédito, ajudar a gente mensalmente, que seja com R$1,00 por mês. Ajuda muito. A gente também está presente nas redes sociais. Você pode procurar a gente no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Tudo lá, barra aluciencia, você encontra a gente facilmente. Exato. E se você quiser entrar em contato conosco, basta enviar um e-mail para contato.com.br ou enviar uma mensagem de texto instantânea, enfim, do número 11-948-87-0901. E você ajuda muito a gente também, divulgando nosso projeto nas redes sociais, avaliando em agregadores, no iTunes, enfim. E ensinando para as pessoas o que é podcast e como baixar. Isso daí ajuda bastante. Espalhando a palavra da aluciencia por aí. Exatamente. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site, que é o aluciencia.com.br. Bora para o episódio? Simbora, ficar invisível. Bom, vamos começar então falando um pouco sobre a invisibilidade. Será que é possível deixar algo invisível? Antes da gente responder se é possível ou não, seria interessante a gente entender um pouquinho, pelo menos uma ideia geral, de como é que funciona o sistema da visão humana, né? Então, a primeira coisa é ter em mente que a nossa visão é um sistema de detecção, como outros sistemas de detecção que a gente tem. A gente tem o olfato, que é a detecção de odores, temos vários sensores na pele, que são sensores de temperatura, de pressão e assim por diante. E a gente tem um sistema especial só para detectar a luz, que na verdade é isso que a visão faz, né? Bom, então se a gente tem um sistema que vai detectar a luz, e a luz tem uma natureza que a gente chama na física de natureza dual, que isso é um ótimo tópico para o próximo programa, né? Já daria um episódio. A luz, é, a luz tem um comportamento que não é um comportamento muito fácil da gente entender, porque ela funciona tanto como onda, né? Uma onda eletromagnética, que é um pouquinho diferente da onda do mar e da onda da corda, mas obedece a teoria ondulatória da mesma forma. Mas a luz também tem natureza corpuscular, ela funciona como se fosse matéria, né? Embora não tenha matéria na luz. Mas, inclusive, uma das coisas mais interessantes é que ela é uma onda que carrega energia sem precisar de matéria. E por isso que a luz sai do sol e chega aqui na Terra, atravessando o vácuo, né? Bom, mas isso vamos deixar para o nosso próximo programa. De qualquer forma, se você tem um sistema de detecção, que vai detectar um evento que funciona de duas formas diferentes, você precisa ter um sistema que é composto por duas partes diferentes, podemos dizer assim, né? Então, para efeito de compreender melhor como funciona a visão, a gente pode dividir em duas partes, né? A primeira parte é um sistema de focalização de imagem, que vai detectar a luz como onda no nosso olho, que funciona como qualquer outro equipamento óptico de detecção de luz. Por exemplo, o pessoal de biologia não gosta muito que a gente fale isso, mas é o melhor análogo que existe, a máquina fotográfica, né? É, sempre. Não tem outro jeito. A máquina fotográfica é igualzinho ao nosso olho. É um sistema de detecção de luz, né? Então, nessa primeira parte, a gente tem um conjunto de lentes que vai refratar essa onda luminosa e convergir, como acontece em qualquer sistema óptico, né? No caso da máquina fotográfica, é um conjunto de lentes de acrílico, de vidro, etc. No caso do nosso olho, esse conjunto de lentes é formado pela córnea, pelo humor aquoso, o cristalino e o humor vítreo, que funciona mais ou menos como se fossem quatro lentes, com a complicação de que o cristalino tem uma espessura relativamente grande e ele tem um índice de refração diferente ao longo da espessura dele. Então, isso dá uma mudança de convergência. Por isso que a gente enxerga tanto o refinamento, tanto de perto quanto de longe. Nós e qualquer outro animal predador, que tem a visão bastante parecida com a nossa. Então, essa primeira parte vai fazer o quê? Vai permitir que a luz entre e, para isso, assim como um equipamento óptico comum, a gente também tem uma espécie de diafragma, que seria a nossa pupila, né? Que é um diafragma biológico, que abre e fecha sob um comando. O comando é dado pela segunda parte, que eu vou subir um pouco mais para frente. E aí, a gente vai ter a quantidade exata de luz que precisa entrar para que isso seja convergido para o outro sistema de detecção. Isso é relativamente simples. Na física, a gente chama esse tipo de detecção de ótica geométrica. Então, essa é a primeira parte. Então, resumindo, a gente só consegue detectar luz. Então, enxergar é detectar luz no comprimento visível. Visível para quem? Para nós humanos. Borboleta, por exemplo, detecta UV. Então, detecta ultravioleta, exatamente. Então, nós humanos detectamos o que a gente mesmo chama de luz visível. Então, primeiro, você tem que fazer essa luz entrar por um orifício, que é a pupila, e ela tem que ser convergida e focalizada num ponto específico. Quem faz isso é a córnea, o moracoso, o cristalino e o moracoso. Essa é a primeira parte. Uma vez que esse conjunto de luz foi, por esse conjunto óptico aí, focalizado num determinado ponto, esse determinado ponto precisa processar e enviar a informação. É a informação que está contida nessa luz. Se é uma flor, se é, sei lá, uma folha de papel, uma letra, né? E quem faz isso é a segunda parte, que é o nosso sistema fotorreceptor. Na primeira parte, a gente detecta a luz como sendo onda. Na segunda parte, a gente detecta a luz como sendo partícula, né? Então, na verdade, o que nossas células fotorreceptoras, que é o nome do conjunto de células responsável por isso, que na máquina fotográfica antiga era o filme, na máquina fotográfica nova é o display de LCD, né? E os pixels, etc e tal. Então, você está fazendo aí uma analogia, então, com a detecção. A gente detecta essa luz e ela é processada, então, na nossa retina. Então, essa é a nossa... É, a retina é a detecção. Ela detecta. Ainda não tem processamento. E aí, então, a segunda parte que você chama, então, é a... É a detecção propriamente dita. É o que o cérebro faz com essa imagem? Não, é isso que é difícil entender. É difícil entender porque a luz tem dois comportamentos diferentes. Imagine que quando ela passa pelo conjunto óptico, pelas lentes, ela vem com uma onda. Certo. Onda, a gente fecha o olho e sabe o que é onda. Uma onda do mar, onda da corda e tal. Uma vez que ela passou por esse conjunto óptico, a hora que ela encontra a retina, é como se fosse um monte de bolinhas. Não é mais uma onda que você tem, é um conjunto de bolinhas. Entendi. Basicamente, sabe quando você vai ter um vitral numa igreja ou um mosaico? Cada quadradinho, é isso. Vai batendo e aí cada quadradinho vai recebendo uma informação, um comprimento. Exatamente. É mais ou menos isso. Vai formando esse mosaico. É, exatamente. Inclusive, as células de... As nossas células fotorreceptoras, a gente tem três tipos. Dois bastante estudados e um pouco conhecido. Então, os mais estudados são os bastonetes. Os bastonetes, eles são, nos humanos, cerca de 120 milhões. Eles estão espalhados pela retina e eles não conseguem detectar comprimento de onda, ou seja, cor. Eles enxergam claro e escuro, é só o que eles veem. E é o que é responsável por avisar ao sistema nervoso central se a entrada de luz é suficiente ou não. Eles só servem pra isso, né? E o outro conjunto que a gente também conhece relativamente bem são os cones. Sim. Que nós temos três. Um específico para azul, um para vermelho e outro para verde, né? Cada um centrado num desses comprimentos de onda, numa cor dessa. E que juntos vão compor a visão estereoscópica e toda a gama de cores que a gente consegue ver. Que é um contínuo, né? Não é azul, vermelho, verde. Azul, azulzinho, azulzinho, vermelhinho, verde. Azul, azulzinho, 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 blá, 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 blá. É, que são as cores que dão origem a todas as outras. As cores primárias que a gente misturando consegue fazer todas. Que não é nada se a gente for olhar todo o espectro eletromagnético. Começa lá, não saem os gama e termina em radiofrequência. De novo o tópico para... Assista a nossa próxima entrevista, onde a gente vai falar de luz. A gente só enxerga uma parte. A gente enxerga uma parte bem pequenininha, na verdade. Mas é suficiente. E a gente acha que enxerga muito bem ainda. Opa! A gente enxerga bem e sabe tudo. Não é. Não é? Então, mas aí voltando à história da visão. Na verdade, o que esse sistema faz? Ele vai, então, voltando só para a gente conseguir ligar isso com invisibilidade. Tem um determinado objeto. Esse objeto ou ele emite luz ou ele reflete a luz que está batendo nele. Esses dois eventos podem acontecer ao mesmo tempo. Ele pode emitir uma parte, ele pode absorver uma parte da luz, refletir outra e assim por diante. É isso que dá cor a absolutamente tudo que a gente consegue enxergar. E o que a gente detecta é a interação da luz com a matéria. Ou a luz propriamente dita se a gente pudesse olhar diretamente para o sol. Coisa que a gente não faz porque a quantidade de intensidade luminosa é muito alta e a gente sente dor, inclusive, né? Tem que proteger o nosso sistema. Mas, basicamente, visão é isso. É detecção de luz que está vindo de fora, do externo. Eu acho muito legal a professora Campana falar isso porque a gente tem muito essa ideia de que a gente ouve e enxerga tudo. E como ela falou, a gente só enxerga o que está interagindo conosco. Então, o nosso sistema ótico se desenvolveu e a gente consegue enxergar determinada frequência luminosa, determinada faixa. A mesma coisa tem também com o som. A gente acha que ouve tudo também. Mas a gente não consegue, por exemplo, ouvir frequências muito altas ou muito baixas. A gente também ouve um certo intervalo de frequência. Tanto que, por exemplo, tem aquele apito que a gente tem do cachorro, que quando você apita parece que não está fazendo nada. Mas, na verdade, o sistema auditivo do cachorro consegue detectar essa frequência que o ouvido humano não consegue. Esse é outro tópico interessante que dá uma discussão longuíssima, né? Todos os sistemas são adaptados para que a espécie sobreviva. Então, tem uma coisa, fugindo um pouco da invisibilidade, depois a gente volta. Uma das coisas mais legais que eu aprendi na época que eu estava estudando o sistema visão de todos os animais, não só o humano, é que as aves de rapina têm duas fóveas. Então, fóvea, só para a região da retina onde a imagem é focalizada. É o centro daquilo que a gente enxerga. É detalhamento da detecção. Isso. A detecção da luz é na retina inteira, porque o bastonete também detecta a luz. Ele só não diz que cor que é e não dá detalhe, mas ele detecta. Então, as coisas que a gente está mirando com os olhos, caem na fóvea principalmente. É, são as coisas que a gente, exatamente, quando a gente olha de frente, a gente consegue mirar exatamente no foco e aí a gente vê detalhamento. A visão HD, a fóvea, a visão HD. Exatamente, a fóvea e a visão HD. Só que nós e, sei lá, felinos de grande porte e alguns outros animais predadores, porque nós somos predadores, gente, gostem ou não, somos, é melhor a gente assumir, que pelo menos não fica feio, né? A gente posiciona a cabeça exatamente para o local onde a gente quer detalhamento. E esse sistema de detalhamento nos permite calcular velocidades, tá? Então, a gente calcula a velocidade do corpo através do sistema de detecção da visão. E assim, são os outros animais predadores. Como assim? Calcular a velocidade? A gente calcula com o detalhamento, por exemplo, eu estou olhando aquela cadeira ali no fim do estúdio, né? Então, eu consigo ver exatamente onde ela está e o meu cérebro calcula a distância que ela está de mim e eu sei a velocidade que eu preciso para chegar lá num tempo X. Se ela estivesse em movimento, se aparecesse uma barata, tem horror a barata. Se entrar uma barata ali pelaquela porta, eu sou capaz de calcular muito rapidamente a velocidade que eu tenho que sair daqui para que ela não chegue perto de mim nem em três metros, né? Então, a gente só consegue isso se a gente olhar diretamente. As aves de rapina precisam perseguir a presa e voar. Então, elas, não sei se vocês devem ter aprendido isso em alguma disciplina de biologia, né? Os meninos aqui que são biólogos. A função matemática que descreve o voo da maioria das aves de rapina é o eneperiano, que é a mesma que descreve o redemoinho da água quando a gente abre a torneira e enche a pia d'água e depois essa água desce. Então, elas fazem um voo parecendo um redemoinho, uma espiral, vamos dizer assim, para quem está nos ouvindo. Não está vendo a gestícula que está fazendo aqui? Então, é como se elas descessem em espiral. Então, vocês imaginem lá o gavião, ele vai perseguindo um coelhinho fofinho. O coelhinho, quando percebe que está sendo perseguido, ele sai correndo. Então, esse gavião precisa calcular a velocidade de descida que ele está fazendo em espiral. E ele não pode perder de vista o coelho que está correndo dele. É como se eles tivessem dois centros no mesmo olho, duas fóveas, dois pontos para calcular a velocidade. O olho no peixe e a tu no gato, literalmente. Exatamente, literalmente. Então, com uma fóvea, eles focalizam o próprio trajeto de voo, no fundo, como a nossa, e com a fóvea que eles têm lateralmente, eles focalizam lá embaixo o coitado do coelhinho que tem a menor chance de escapar. Legal, olha. Então, o nosso sistema visão, assim, nós não somos, nem de longe, o sistema mais complexo. Sim. Mas, de qualquer forma, no CERF, é esse o que importa. Isso, bem interessante, que isso tudo está delimitado com aquilo que foi selecionado, né? O que determina a sobrevivência de cada um, né? Mas, e aí, o que exatamente a gente enxerga, né? Então, a gente já falou isso, a gente enxerga a interação da luz com a matéria, do universo inteiro, inclusive. Toda a interação da luz com a matéria, do universo, dentro da faixa que a gente consegue detectar, a gente é capaz de enxergar. Então, assim, por exemplo, se eu estou olhando para alguma superfície que é verde e fosca, quer dizer que a luz que bateu, sei lá, uma cartolina verde, a luz que bateu naquela cartolina, todos os outros comprimentos de ondas foram absorvidos, menos os que compõem a luz verde, certo? Então, eles são rebatidos e é isso que eu detecto. Então, pode ser, mas também pode ser que tenha um pigmento verde ali que reflete o verde, mas pode ser que tenha um pigmento que absorva um comprimento de onda e emita o verde. Isso não é muito simples, quando a gente fala para materiais. É, mas é o que a gente aprende mais no ensino médio. Mas não é muito fácil. Eu não sei se vocês já viram, que eu acho que isso não existe mais, mas na década de 80 existiam umas estrelinhas, chamava-se Starfix, umas estrelinhas com adesivo que a gente colava no teto do quarto. Ah, tem. Ainda existia Starfix? Inclusive, tem no teto do meu quarto. Olha aí, é a coisa mais legal para ensinar fenômeno luminoso. O polímero do que é composto a tinta, que pinta aquelas estrelinhas, ele absorve um monte de comprimento de onda, inclusive ultravioleta, e fica ocorrendo uma reação de fosforescência o tempo inteiro. E, na verdade, mesmo que você apague a luz, está cheio de fóton, né? A gente apaga a luz, tem fóton de um monte, a gente que não detecta. E ele continua absorvendo os fótons e aí ele emite aquela cor, parece um UV, né? Parece um violeta. Eu não lembro mais, eu acho que os da década de tinta era tipo um violeta brilhantinho, meio violeta esverdeado, uma coisa assim. É, é verdade. Virou moda uma época aí, tudo brilhava no escuro, vinha até coisinha na Coca-Cola. Não é legal demais? Isso é emissão de fótons, não é reflexão. Legal. É que o material que está lá absorve aquilo lá dentro do material, o material que sofre uma transição eletrônica, uma coisa super complicada de explicar aqui, que isso vai ficar para a nossa aula de luz, né? Nosso papo de luz. E ele emite. Então, não é tudo que é reflexão, não é tudo que absorve todos os comprimentos de onda, menos aquele. Em geral, é uma mistura. Então, não é tão simples assim. Mas acho que para fins de ensinar uma criança, tudo bem você falar que é uma reflexão. Tá. Não tem nenhum problema. Legal. Mas, na verdade, mesmo reflexão, refração, todos esses fenômenos luminosos, a gente percebe, na verdade, a gente percebe a interação da luz com a matéria através desse fenômeno. Então, como é que a gente podia fazer para um objeto ficar invisível? Teria que mudar as propriedades atômicas desse objeto, ou molecular, ou arranjo atômico desse objeto no espaço, de maneira que se desviasse a reflexão. Ou absorvesse toda a luz também, ou não? Absorvesse toda a luz, não, porque ele pode ficar preto. Exatamente, que é o corpo negro. Não é? E se ele refletir tudo, ele fica branco. Você tem que desviar a luz. Esse aqui é o grande lance. Então, agora eu vou fazer um análogo clássico para os nossos ouvintes. Vamos ver. Que seria o seguinte. Imagine que, para você detectar um objeto, vamos parar de falar e enxergar, né? Vamos imaginar que a gente não pudesse detectar a luz. Que a gente pudesse detectar só matéria. Então, para eu saber que esse microfone está aqui na minha frente, eu teria que jogar um monte de bolinha nele e essas bolinhas iam bater no microfone e iam voltar para mim. Então, dependendo do formato que essas bolinhas voltavam, eu imagino, eu vejo, entre aspas, que aqui tem o microfone redondo, com volume determinado, que está a uma distância determinada e assim por diante, né? Como é que eu faço para ele ficar invisível? É fácil. Eu jogo as bolinhas e eu ponho uma coisa aqui que desvia. E a bolinha, ao invés de voltar para mim, ela vai para o outro lado do estúdio. Eu não vou saber nunca que aqui tem microfone. É isso que o metamaterial, que é uma das formas de você fazer camuflagem, faz. Então, essas propriedades de reflexão de luz, refração de luz, são propriedades onde a luz é tratada como onda e como partícula, mas especificamente para essa parte que é de ondulatória mesmo, né? Que vale para o espelho, vale para as lentes e tudo mais. Você, na verdade, desvia o campo magnético da luz. Por isso que a gente chama de eletromagnético cloaking ou camuflagem eletromagnética. A luz é jogada sobre o objeto, que aqui no ambiente está claro e etc e tal, só que a luz que o objeto desvia, reflete, refrata, emite, ela é desviada do nosso campo de visão. Então vai para todos os lugares. Menos para o nosso olho. Ah, então dá para escolher quem não vai enxergar aquele objeto. Exatamente. Olha que legal. Só que, como a gente tem, a nossa visão é 180 graus e a gente tem detecção de fótons dentro de uma determinada faixa, qual é o jeito de fazer isso? A gente só vê visível, certo? A gente só vê, só detecta, aí em torno de uns 400 nanômetros, que é violeta, até 800, 900, 790, 800, que é vermelho. Para baixo disso, é ultravioleta. A gente não consegue detectar, os fótons estão aí, mas a gente não detecta. E para cima, a infravermelha, a gente também não detecta. Então, se você fizer um material que, assim que a luz interage com ele, ele pega a luz visível e joga lá embaixo no ultravioleta, a gente não é capaz de detectar. Está feita a capa de invisibilidade. Olha só. Nossa, que incrível. Não é? Não é legal para a Xuxu? Sim. Agora eu fico pensando, vai. Se eu pego essa capa da invisibilidade, eu não enxergo ela, mas eu tenho que enxergar o que está atrás dela. Ahá! Certo? Outro dia eu fiquei pensando nisso. Como que eu faço? Como é que você faz, né? Aí é que está. Quer dizer, se você, na verdade, cobrir... Vamos pensar no microfone. Então, eu estou de frente para o microfone, né? É que se eu ficar aqui de frente, o Lucas está aqui na minha frente, se tem microfone aí no seu fim, certo? Então, se a gente pegar essa capa, que é esse material, cuja localização dos átomos no espaço foi mudada, de maneira que ele não só desvia a luz que vai bater nele, como ele polariza, né? Então, na verdade, para isso funcionar, a luz vem de todas as direções, ele junta todas essas numa direção só, agora todos os espectroscopistas da história deram uma reviradinha no cúmulo, mas é pelo bem da divulgação científica, né? Então, imagina que o nosso material aqui, então, a gente cobre com a nossa capa o meu microfone, certo? Então, todas as bolinhas que estão vindo de todos os lugares do estúdio, o material junta todas as bolinhas numa direção só e joga essas bolinhas para uma direção de comprimento que a gente não é capaz de detectar. Independente de se bater no nosso olho ou não, a gente não vai detectar. Porque ela está na ultravioleta. No ultravioleta ou lá para frente, no infravermelho. Em tese, só quem está debaixo dessa cobertinha é que ficaria invisível. Então, você veria meu rosto. Sim. Não é? Sim. Todo mundo que está embaixo, inclusive, você não vai ver nem os fios do microfone, nada. A gente fizer uma carta. Mas a capa vai deixar o microfone como se ele fosse transparente, então você vai conseguir enxergar o que está atrás dele? Em tese, sim. Em tese, sim. Tudo que está nesse espaço que o microfone ocupa, se a gente vai embaixo da capa, toda a luz vai ser desviada. Então, é como se não tivesse nada aqui. É, a luz que está vindo de trás do microfone. Se ela não consegue atravessar a capa também, não vai chegar até o luco. É, então. A capa vai estar na frente. Ah, mas é porque a gente está imaginando a luz como se fosse uma bolinha. Mas não é isso, né? É uma quantidade tão grande de fótons que, sei lá, vamos fazer um número. Um bilhão de fótons batem aqui, né? Desse um bilhão, meio bilhão, vai ficar perdido nessa história aqui. Vai bater na capa, vai dizer, outro meio bilhão vai passar. Pode ser que perca um pouco de definição, mas a gente vai continuar. Talvez sim. Ah, já sei. Sabe quando a gente está na estrada e o asfalto está quente, que dá aquela coisinha, que fica, parece que está derretidinha assim? Ou se não, quando a gente está na praia, ele está quente pra caramba, aí perto da areia fica o ar assim, meio como se fosse uma... Alguma interferência, né? Ah, gente, que nem no Harry Potter. Quando ele põe aquela capa, realmente o espaço fica como se estivesse dobradinho, assim. É muito provavelmente isso que vai acontecer. Mas a quantidade de fótons é muito grande. A gente não detecta nem um décimo do que está aqui. Vai ter fóton pra todo lado. Vai ter fóton que vai se lascar aqui nessa história e a gente não vai ver nada. Mas vão ter os que, eventualmente, vão sair daqui e passar pra cá. Legal. Você vai acabar vendo a imagem com alguma interferência, que nem quando você tenta localizar... Agora não, porque a TV é tudo digital e tal, mas com a antena, você perdia um pouco o sinal, você via, mas tinha uma interferência, ficava meio chiadinha, desfocada, tum, mas você conseguia enxergar. É, mas vai ficar transparente, essa é a ideia. O espaço é como se tivesse um véuzinho, assim, meio transparente. Bem parecido com as cenas do Harry Potter, quando ele põe de fato a capa. Sim. E dá aquela distorcida, assim, no espaço. É, como se fosse, tipo, uma água, né? Isso, é, uma miragem. Uma miragem, isso que eu queria lembrar da estrada. E não tem como corrigir isso. Acho que não. Não sei. Ó, então vão, querem saber por enquanto? Eu vou pular uma ordem aqui do teu. Eu tô esperando você abrir a bolsa e trazer a capa. É, trazer a capa. É, trazer a capa. Uma ideia, teve um trabalho em 2016, é, de um grupo que eu acredito que seja chinês, né? Xinji e seus colaboradores, eles publicaram na Science um artigo onde eles conseguiram esconder um objeto. Eles fizeram uma monocamada de, desculpem, eu não me lembro exatamente qual é o tipo de metamaterial. Mas, em geral, esses metamateriais ou são polímeros, né? Ou são metais, tá? Mas aí, então, com o que a gente chama de português em blenda, né? Que é blend, são misturas de metais com cerâmicas e assim por diante. Bom, aí eles conseguiram esconder um objeto de 730 nanômetros. Bom, aí eu fiz um análogo clássico aqui. Se você pegar uma formiga de um centímetro, que é super grande, né? Aquelas formigas cortadeiras vermelhas, se vocês já tiveram a oportunidade de acampar e levar uma mordida, é uma coisa inesquecível. Você divide ela por 100 trilhões, seria o tamanho do objeto que eles conseguiram esconder. Ah, isso aí eu já estava escondido, na verdade, né? Eles esconderam nada. Eles só falaram, a gente escondeu algo que ninguém viu. Eu quero que eles escondam um prédio inteiro. Isso foi em 2016, que pra ciência é anteontem, né? Anteontem, assim. Então, realmente, imagina, 780 nanômetros. As fotos são lindas. Eu devia ter deixado. Depois eu vou dar a referência completa para vocês colocarem no site. Claro, e te coloca no nosso site. Para os nossos ouvintes olharem as fotos do artigo, que é interessantíssimo. Mas primeiro você tem que saber o que é o microscópio eletrônico de tunelamento, para você entender que é uma foto de alguma coisa, né? E realmente está escondido, né? Para quem é físico e lê o artigo, você vê. Está lá, tem a foto do microscópio com o objeto, e tem a película que eles fizeram lá do metamaterial. E em cima, e o objeto some. Você não vê mais ele no microscópio. Não, agora pensa. Se você esconder um prédio, pelo menos, agora eu quero voltar a ver o prédio, e você vai lá e você abre onde o prédio está. Agora, se você esconde um negócio tão pequeno, já era, você nunca mais achava. Você não vai achar. Você nunca mais vai desescondê-lo. Mas você consegue explicar como que ocorre esse processo de desvio da luz? É como se o objeto fosse uma estrutura de nano espelhos? E esse ele desviaria essa luz? Ah, então, vamos lá. Vou tentar explicar, utilizando um trabalho que a gente fez em 2016, também no mesmo ano dessa Science aí, no meu grupo, em colaboração com um grupo na França. A gente estava estudando um polímero que o pessoal da França estava interessado em ter. Uma estrutura relativamente pequena. Polimérica, o que significa você ter uma repetição de um conjunto quimicamente parecido, como se você pegasse um monte de bolinha de tênis, pusesse uma do ladinho da outra, sai um polímero. Então, eles queriam saber as propriedades óticas desse polímero. Então, na verdade, todos os materiais, toda a matéria, quando ela interage com a luz, ela provoca uma modificação. Isso faz parte da interação da luz com a matéria. Então, por exemplo, essas lâmpadas que tem aqui no estúdio. A luz, quando sai dessas lâmpadas, ela vem em todas as direções. A gente não olha direto, porque machuca o olho, mas a intensidade luminosa é muito maior. Na hora que ela bate aqui na mesa, essa mesa que a gente está usando, parte dessa luz é alinhada para uma direção só e é desviada para outro lugar que não para os nossos olhos. Então, a intensidade luminosa diminui. A mesma coisa faz o óculos escuro. O óculos escuro tem um polímero esticado de tal forma que a luz que ali bate, é como se fosse um filtro, só vai passar em uma determinada direção. Nas outras ondas que estiverem, nas outras direções, não passam. Então, a intensidade luminosa diminui. É isso que faz o óculos escuro. Esse processo é chamado de polarização. Então, toda molécula polariza a luz. É tudo. Quando você vai para a praia, porque se você for super branquinho que nem eu, não adianta ficar debaixo de guarda-sol. Você vai ter insolação do mesmo jeito. Por quê? Porque a luz do sol bate na areia. Uma parte é absorvida, por isso que a areia fica quente para chuchu, porque ela transforma essa energia em energia térmica, e aí ela esquenta. Outra parte é polarizada. Então, os raios batem na areia, são refletidos e continuam torrando os branquelos. Então, esse evento é um evento que acontece o tempo inteiro. Mas, se você tiver a sorte de desenhar uma molécula que, nesse desvio que ela faz, nesse desvio que se chama polarização, ela consegue girar esse plano e jogar para um comprimento de onda muito diferente, aí sim você tem a chance de ter um metamaterial bom para a invisibilidade. Aquele material interage com essa onda e ele vai chacoalhar em um comprimento de onda, em uma frequência, muito longe daquela que ele recebeu. Polarização, todos os materiais fazem, tudo na natureza faz, mas a frequência é muito pertinho daquela. Então, para o caso da invisibilidade, se é devolvido na frequência do visível, você continua vendo. Mas, se você achar uma molécula que devolve uma frequência muito longe, aí você tem um bom material. Não dá certo a gente pensar em um monte de espelhos, porque o espelhinho, ele devolve quase na mesma frequência que a gente está mandando. Você tem alguma inspiração de molécula que já existe na natureza? Vocês pegam, sei lá, as moléculas que ficam partículas no ar? Então, na natureza, tudo. Sempre é uma inspiração de coisas na natureza. Alguma tem uma propriedade parecida com essa? As moléculas que têm anel benzeno, derivados de benzeno, são excelentes polarizadores. Então, esse artigo que a gente publicou em 2016, essa molécula que o grupo lá da França desenvolveu, era um derivado de benzeno, com uma dupla ligação, e aí se estendia esse polímero. Então, o benzeno, sim, ele é um bom... Para desviar no ultravioleta, né? Então, o que você faz? Você pega um material que desvia no visível e liga alguns benzenos ali, algumas estruturas que possam fazer com que esse desvio caia lá embaixo no ultravioleta. Então, esse, muito provavelmente, é a maioria dos metamateriais ou é polímero desse tipo ou envolve metal, né? Os metais, por causa das camadas de valência, eles também podem fazer um desvio de luz polarizada muito mais longe do que o visível. Que legal, que interessante, gente. Bom, até agora a gente falou, então, um pouco como funciona o nosso sistema visual, falamos como que a gente conseguiria deixar algo invisível, né? Como que faria para deixar algo invisível, falamos de estudos que estão sendo desenvolvidos. Acho que é importante a gente refletir um pouco sobre a aplicação disso, né? Porque quando a gente está desenvolvendo uma tecnologia ou um estudo que deixa algo invisível, a gente vive num mundo que a gente sabe para quais meios podem ser utilizados isso. A gente pode falar de militarismo, enfim, um monte de coisa. Então, queria saber, professora, o que você acha? Quais são as vantagens e desvantagens do uso de materiais invisíveis? E o que você acha deles? A gente, primeiro, precisa fazer uma distinção que a ciência, não é que ela é dividida em duas partes, mas ela tem dois objetivos fundamentais que não precisam ser dissociados. E um não impede o outro. Então, tem uma série de coisas que a gente estuda porque a gente tem que conhecer, porque nós somos humanos e é da natureza humana ter curiosidade sobre as coisas. Então, você estudar um material que pode desviar a luz do visível por ultravioleta é um negócio espetacular, mesmo que não sirva para nada, né? Então, é uma coisa interessantíssima, mesmo que a gente não ache uma aplicação real disso. Ou não no momento, pelo menos. Ou não no momento. Então, no momento, eu que trabalho na área de interface, mas os meus trabalhos não têm nada a ver com aplicações militares, né? Eu trabalho com aplicações em área de saúde. Então, eu não vejo uma grande utilidade para o metamaterial, para o desenvolvimento do metamaterial, para a invisibilidade, que não seja para a proteção do corpo. Então, por exemplo, se ao invés de desenvolver um polímero que desvie a luz visível para o UV, para ela ficar invisível, e se a gente desenvolvesse um material que desviasse o UV para o visível para a gente proteger o corpo de raio ultravioleta? Nossa, de fato, a gente faz o caminho inverso. Ao invés de deixar algo visível e invisível, a gente deixa algo invisível e visível. Imagine que legal. Eu imagino, eu não procurei, e não sei se isso é público, mas se a NASA estiver investindo em metamateriais, e deve estar, é muito mais fácil eles estarem investindo em roupa para astronauta. Imagina um astronauta que está no espaço e não pode chegar muito perto de estrelas, por exemplo. Pode chegar muito perto? Não. Tem que ficar longe pra caramba, porque perto de estrela vai ter radiação de tudo que jeito, radiação gama, raio-x. Então, você imagine você conseguir fazer uma roupa que proteja os astronautas e quem quer que esteja lá. E quando a gente for morar em Marte, então? Quando a gente for morar em Marte, nós vamos precisar de uma roupa bacana que nos proteja de raio-gama, raio-x, ultravioleta e assim por diante. Então, nesse aspecto, talvez fosse uma coisa interessante da gente estudar. Além do fato de que é super divertido. Exato. Eu falei, como assim ela não pensou em nenhuma aplicação legal disso? Isso é divertido. Nossa, mas mesmo que não tivesse uma devolução para a sociedade, só de você ter uma capa igual do Harry Potter, já serviria... Nossa, que máximo, né? Exato. Mas pelo que eu pesquisei no ISI, que é um dos maiores bancos de artigos científicos, que é o Web of Science, o primeiro estudo que cita um material com essas propriedades de desviar a luz polarizada saiu em 61 e é escrito em russo. Não tem nem o resumo, então eu também não leio russo. Não ia ser muito útil. Mas depois, aparentemente, só depois, nos 45 anos, que as pessoas começaram a pensar nisso de novo. O primeiro estudo que explicitamente se ocupou da camuflagem eletromagnética, que é o eletromagnético cloak, foi feito em 2006 e o artigo se chama Invisible Body, que é Corpo Invisível, e saiu na Science, que é a maior revista científica do mundo, né? E aí, então, que os pesquisadores, só em 2006, 45 anos, depois que alguém pensou, ah, vamos deixar as coisas invisíveis. De lá pra cá, pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma busca usando as palavras-chave metamaterial, né? Que é metamaterial, eletromagnético cloaking, e só apareceram 430 estudos, que é muito pouco, muito pouco mesmo. Pra vocês terem uma ideia, biomateriais dá 70 mil estudos, né? Então, aparentemente, a menos do uso militar, que nos parece mais óbvio, né? Afinal, além de poder estoquear as pessoas que você gosta escondido embaixo de uma capa, que é relativamente creepy de se pensar, né? A gente não consegue imaginar muito pra que serviria uma capa de invisibilidade da luz visível, que é, de fato, tornar algo alguém invisível, né? Não é uma coisa que a gente vislumbra um grande ganho pra humanidade nesse aspecto. Já trouxe que você queira fugir do Snape. Não é? Também pode ser uma coisa interessante, não ser assaltada em São Paulo. Olha isso. Ou assaltada em São Paulo. Então, eu fiquei pensando, achei esse número muito baixo. É baixo mesmo. Mas tem gente estudando e tem que estudar. Alguém tem que entender como isso funciona. A gente nunca sabe o que a gente vai precisar amanhã. Mas eu tava pensando antes de vir pra cá gravar esse episódio sobre esse desenvolvimento de tecnologias e tentar deixar algo invisível. E é muito louco a gente pensar um pouco na velocidade da ciência, né? Porque tem gente que acha que a ciência tá muito devagar, tipo, ah, vocês ainda não acharam a cura pro câncer. Mas, de fato, a ciência tá viajando muito rápido. Eu vi uma postagem do Pedro Loss, que ele faz no canal Ciência Todo Dia, e ele falou do dia que o Santos Dumont, né, quando a gente desenvolveu o avião até a gente chegar na Lua, a gente mandar um foguete pro espaço, não passou um século. Então, em 50, 60 anos, a gente partiu de conseguir voar pra conseguir voar pra Lua. E se você pensar que a gente chegou na Lua em 70 e agora a gente, com foguetes muito grandes, a gente conseguia voar com o Boeing e tal, hoje a gente consegue voar com um drone. e tem drones que são do tamanho, sei lá, de uma forma de uma mão, menores ainda. Então, a tecnologia, ela tá desenvolvendo muito rápido. Então, se você pensava, ah, pro fim militar, como que eu vou deixar um tanque de guerra invisível? Um tanque de guerra é muito grande. Mas, de fato, se você pensar em drones, se você pensar em outros equipamentos que estão cada vez menores, talvez isso não seja tão difícil de se pensar, né, deixar algo invisível. Como a professora falou, ah, a gente conseguiu deixar menos que uma formiga invisível. Tudo bem, mas também, em 40 anos a gente saiu de começar a voar pra chegar na Lua. Talvez hoje a gente consiga deixar algo muito pequeno e invisível. Daqui a pouco a gente sabe que a gente não consegue deixar algo do tamanho de um celular invisível. É, por que não, né? É interessante que a evolução da ciência, ela tem degraus, assim, né? Tem, como a gente fala na física, deltas de Dirac. A função vem, vem, aí tem um pico infinito depois do continuo onde ela estava, né? Então, na verdade, o que precisa pra ela ter esse salto evolutivo são mudanças de paradigma. Então, a gente voltar pra Idade Média e se você pensar nos trabalhos do Lavoisier e do Newton, isso foi uma mudança de paradigma das sociedades que vieram muitos séculos antes, né? O Newton fez os primeiros estudos sobre ondas luminosas. Luz, que é uma teoria que, pra vocês terem uma ideia, não é tão rápido assim, também não é tão lento e tem essa coisa da mudança de paradigma, sob a natureza da luz, os gregos já pensavam, né? Então, tinha teoria sobre do que é constituída a luz desde os gregos. Então, muito antes de Cristo, né? Tinha a escola de Ptolomeu, tinha Sócrates, os socráticos já pensavam nisso. E aí, ficou com essa história, isso era onda, é partícula, é onda, é partícula. Aí, o James Clerk Maxwell, em 1888, escreveu as ondas eletromagnéticas, baseado nos trabalhos do Faraday, alguns trabalhos que vieram antes. Então, no século XIX, a luz é onda. Aí, veio o pessoal da física moderna, né? O Planck, o pessoal do Planck, não, não é onda, não, é partícula. E aí, o Einstein finalmente conseguiu visualizar que a luz era constituída por duas coisas, né? O próprio advento da mecânica quântica foi uma mudança de paradigma. Então, o que a gente evoluiu de 1910 pra cá, ou da escola de Copenhagen, que é mais ou menos 1900 e alguma coisa, ou 1800 e pouquinho, com o começo dos 1900, foi essa mudança de paradigma, né? O mundo quântico, frente ao mundo clássico, é outra coisa, né? Elétrons estão em vários lugares ao mesmo tempo. Existe o fenômeno do tunelamento, que o elétron some num lugar e aparece no outro. Então, a ciência, isso que a gente vê da evolução tecnológica, não é uma evolução de mudança de paradigma. A gente, agora, nosso próximo salto, para fazer uma capa de invisibilidade, para viajar na velocidade da luz, para curar o câncer, nós precisamos de outra mudança de paradigma. Precisamos, aí, entender uma coisa absoluta e relativamente nova, e que ninguém tinha pensado antes, ou alguma coisa óbvia, mas que ninguém viu, né? O próprio, as próprias teorias da relatividade são uma gigantesca mudança de paradigma. Então, esses grandes saltos só aparecem nessas mudanças. E depois disso, a gente consegue evoluir tecnologicamente, mas em cima das teorias que já foram fundamentadas. Eu acho que dá uma agonia muito grande a gente ter uma obrigação de descobrir uma coisa que a gente não sabe o que é ainda, né? Exatamente. É muito louco isso. Ah, mas é isso aí. A gente vai tentando e uma hora vai encontrando o que a gente deveria saber, né? Se a natureza quiser. Se a natureza quiser. Se não, a gente vai continuar sem ver nada. É, ela não tem a obrigação de fazer sentido para a gente. Não, não. Não tem a menor obrigação de nada. E a gente vai se divertindo no meio do caminho. Isso aí. Excelente. Então, acho que a gente se divertiu bastante aqui agora, né? Patrícia, você quer falar mais alguma coisa sobre invisibilidade ou podemos ir para o nosso disco de ouro? Acho que podemos ir para o disco de ouro. Então, bora para o disco de ouro. Bora. Quem quer começar e dar as dicas? Pode falar, você. Vocês querem que eu comece? Pode, com a vontade. Bom, a primeira dica que eu vou dar, então, eu vou deixar o link aqui na postagem do nosso episódio, assim como todos os links que a Patrícia falou durante o episódio e todos os materiais úteis. Eu vi recentemente no Next Journal saiu um vídeo que mostra a formação do universo em timelapse. Então, tipo, ele tem vídeo, se não me engano, tem 11 minutos. Cada segundo desse vídeo representa 22 milhões de anos. o vídeo está em inglês, mas visualmente já ele é muito bonito, muito legal, vale muito a pena. Acho que você falou de uma maneira muito banal isso. Cara, é um vídeo que mostra a formação do universo em timelapse. Cara, dá um impacto que isso aí é muito. Caraca, incrível. E ele é visualmente muito bonito, vale a pena não olhar na telinha do celular, você colocar na televisão, colocar lá, vale muito a pena. Da hora. É muito bonito. Legal. E a gente só aparece nos últimos frações de segundos. A gente aparece no último, o vídeo espirra no final, tem um print nosso ali só. Mas, uma outra dica que eu quero dar, conversando com a Patrícia aqui antes do começo da nossa gravação, a gente, pelo menos eu aqui, fiquei com a sensação de que às vezes a gente utiliza mal o espaço da nossa universidade. Então, uma dica que eu quero dar pra você que nos ouve é se você, enfim, tá em alguma universidade ou em qualquer espaço, utilize o espaço desse lugar, vá atrás de coisas que você pode fazer lá. Então, às vezes, tem um auditório que você pode fazer alguma coisa, tem um estúdio que nem esse aqui que a gente usa, tem, enfim, entidades que você pode entrar e participar, tem quadra, enfim, utilize os espaços, faça valer a pena os espaços que você tem disponível lá. Cara, sabe o que eu ia dar uma dica igual a essa só que em relação ao bairro? Faça isso com o seu bairro, tá ligado? Porque, mano, uma vez que você promove a junção dos espaços do seu bairro, você conhece mais as pessoas do seu bairro e, meu, e vocês fazem coisas juntas. A universidade, você encontra muitas pessoas pra fazer coisas coletivas, nos bairros a gente não vê tanto isso. Então, a minha dica fica pra faça isso com os seus bairros também. E aí, tá cada vez mais difícil com o plano de cidade que a gente cria, né? É, faça espaço de convivência que deixe as pessoas à vontade de fazer. Mano, eu quero fazer uma oficina de alguma coisa que eu sei aqui, tá ligado? Legal. Você é doido. Enfim. Bom, já aproveito então, Lucas. Tá bom. Primeiro é um filme do Oscar que eu acho que pouca gente falou dele, assim, que o nome é Me Chame Pelo Seu Nome. Vocês viram esse filme? Não, mas eu vi. Pouca gente falou dele e ele é incrível, assim, ele fala sobre a questão de um garoto se descobrindo, assim, ele acaba se apaixonando por um cara e... Não, eu vou te interromper. porque todo disco de ouro o Lucas aqui não dá o final desse filme. Não, não é. Sem spoilers. Não, sem spoilers. Até que ponto é spoiler, mas não é. Já falou. No outro disco de ouro. Não tá no trailer, é spoiler. No outro disco de ouro ele começou falando de um quadrinho, assim, de repente ele, ah, e aí no final acontece a gente, não, mas não é spoiler. Como não é spoiler? Você tá falando no final do negócio e o cara morre. É o que eu falo, gente, boas obras são sobre como e não o que. Mas eu não dei spoiler agora, fala sobre um garoto se descobrindo mesmo e o principal é, se passa nos anos 80, e 90, por aí. Então ele passa como que é viver offline e acho isso muito legal. Então ele dá aquela noção de tédio que você acaba lembrando que é muito gostoso, assim, você sabe, ficar sem fazer nada, mexer com as coisas que estão ao seu redor, assim, olhar pro nada, contemplar o tempo, sabe? Eu adorei esse filme e é um filme que você curte o como, né? Como ele vai contando essas coisas e não sobre o que que ele tá falando necessariamente. Bem, bem legal. E eu queria dar mais uma recomendação que é um Instagram de um MC, que é o MC Marechal. Cara, pra mim ele é o melhor MC, assim, ele é uma das maiores referências do rap brasileiro atuais e ele não tem nenhum álbum. Sim. Sigam ele no Instagram e vejam os stories dele. Todo dia ele dá uma coisa que ele fala que é o código do dia, então ele dá um ensinamento do dia, assim. Aí você, em dois, três dias, você já vai ver por que que eu considero esse cara uma das maiores influências do rap atual. Arroba MC Marechal, procurem. Mas ele não tem uma música? Não tem, tanto que a hashtag dele é, não, tem músicas, mas ele não tem... Ah, tá. Não tem um álbum. Não tem álbum. O cara é um músico porque não tem música. Não tem. É, ele não tem álbum. A hashtag dele é. Mas não tem álbum é uma coisa, não tem música é outra. É, claro. Ele faz várias participações, já fez participações com MC, da Rael e tal. Entendi, entendi. Eu sou escritor também e não tenho nenhum livro. A hashtag dele é cadê o CD? É isso. Que ótimo. Cadê o CD? Mas ele não manda e ainda assim ele é referência do rap. É animal. Ótimo. Muito bem. Patrícia, quer dar suas dicas agora? Vamos lá. A minha primeira dica é um jazzista que é velho, já deve estar morto, certamente, mas que eu acabei descobrindo na série House, não sei se os nossos ouvintes é sensacional essa série. Aliás, é a melhor trilha sonora, uma das melhores trilhas sonoras. Pera aí, então vamos dar a dica que eu vou dar. Pera. Então, todo mundo tem que baixar três trilhas sonoras de série. Uma é Cold Case. Ah, eu não ouvi em inglês. Certo? É um Cold Case, vocês têm que baixar a trilha inteira, que é uma coisa incrível. As músicas são incríveis. Tem desde Country americano até Peter Gabriel. É, assim, sensacional. Esse é um. Outro é Supernatural. Ah, sim. Né? Então, a trilha sonora de Supernatural é excelente, cheia de rock'n'roll. É muito bom. Vale muito a pena. E a outra trilha sonora incrível é a do House, que tem muito jazz e muito blues. A galera geralmente diminui o House porque Grey's Anatomy é muito mainstream, assim, mas, pô, House é tão bom, cara. É, o House tem uma complexidade da profundidade humana muito maior. O House é um psicopata, um sociopata, e é um excelente médico, é o melhor que tem lá na clínica. É, cada episódio ele fala sobre uma coisa do ser humano, assim, né? Os conflitos são muito mais complexos do que Grey's Anatomy, pelo menos é o que eu acho. E a trilha sonora é sensacional. Aliás, não sei se vocês sabem, mas o ator principal, que, obviamente, é o seu nome, ele é musicista. Eu acho que é o Hug Larry, assim, né? Hug Larry. Hug Larry, sim. Então, a trilha é incrível porque imagina que ele deve ter dado o espetáculo dele lá na trilha do filme. Mas, Patrícia, você falou que mudou a sua dica, mas você ia dar a dica de um jazzista. mas aí vem... É, agora eu fiquei curioso sobre essa pessoa. Esse jazzista se chama Solomon Burke. Ele tem uma música, né, que é None of Us Are Free. Exato. Essa música que me chamou a atenção. E aí eu baixei a discografia dele inteira. Então, esse daí é muito legal. Vale super a pena. Jazz é um negócio incrível, né? Certo, meninos? E a outra dica que eu acabei de rabiscar aqui, que eu vou deixar de tarefa de casa o último dos livros, porque eu não consigo lembrar o nome, é lógico, que é o seguinte. Não sei muito bem quantos anos faz, mas acho que foi a Warner ou a Disney, não sei, lançou um filme chamado A Bússola de Ouro, que era com a Nicole Kidman. Não sei se vocês viram. Um filme infanto-juvenil. Na verdade, esse filme é baseado numa série de livros do Philip Pullman, que também já morreu, que é chamado Fronteiras do Universo, essa série. E esses livros são incríveis. Primeiro, quando o Philip Pullman escreveu, a ideia dele era fazer uma crítica à igreja e tal, 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 né? Então, os livros são muito mais complexos do que o filme. O filme ficou bastante infantilizado. Mas na série de livros, o primeiro, então, é A Bússola de Ouro, que foi feito esse filme. O segundo é Faca Sutil, o terceiro é Luneta Âmbar. E do Faca Sutil pra frente, existe um conjunto enorme de conceitos de física moderna e contemporânea. Então, o Faca Sutil, só vou ter que dar esse spoiler, senão ninguém vai querer ler. A Faca Sutil é uma faca que é capaz de cortar o véu que separa de diferentes dimensões. Entenderam? Então, um dos personagens do volume A Faca Sutil é uma cientista que trabalha com uma terra escura. Então, é muito legal essa série Fronteiras do Universo. E a ideia é que não fica clara no filme, porque, obviamente, não dá tempo de fazer isso no filme, né? A ideia é que tudo o que se passa nesse mundo, que não é a Terra, são mundos que têm fronteiras com o Universo. Você atravessa essas fronteiras todas. um dos instrumentos para isso é a Faca Sutil. O outro é a Luneta Âmbar, que é do terceiro livro que se chama Luneta Âmbar. Legal. Como todo livro legal, eles são super grossos e você senta e lê numa sentada as 300 páginas, lê no almoço de família, todo mundo fica com aquela cara, o que é que eles estão lendo na hora do almoço, mas é porque eles não entendem o quanto esses livros são legais. E há pouco tempo, faz alguns meses, foi lançado um livro que viria antes do Bússola de Ouro, que tem o nome francês, que eu não consigo lembrar, que é Labelle, alguma coisa, mas que lançou agora, mas já estava escrito. Claro que o Filipe Puma já morreu, né? Então, eles acabaram lançando a primeira Bússola de Ouro e, aparentemente, agora vai ser lançado esse, que é o Antes da Bússola de Ouro e parece que vai ter mais livro. Então, eu super recomendo para quem gosta de ciência, que é uma diversão essa série Fronteiras do Universo. Nunca tinha o leite. Não sei se ele falar. Também não. Legal, mas agora eu fiquei empolgando. Jefferson? Aproveitando que a gente estava falando de série, eu tenho duas dicas, uma de série e uma de música. Começando pela de série, eu vou dar a dica de uma série de uma Netflix que lançou há um tempo atrás, chamada Outer Red Carbon, que é uma série de ficção científica. Assim, eu gosto bastante de ficção científica, então, apesar da série, assim, não ser a alba-prima, eu gostei bastante, que a premissa é mais ou menos assim. Os caras descobriram uma tecnologia lá que permite que eles transfiram a consciência de um corpo para o outro. Não só um corpo, meu corpo para o seu, mas também eles conseguiram colonar corpos, então a pessoa poderia viver infinitamente. Você faz a consciência sua para o seu próximo futuro. Eu assisti em série que era uma transferência de consciência. É? Algumas pessoas de Black Mirror, provavelmente. É, também. Não, mas eu vi uma série inteira. Como é o nome dessa em português? É que no Netflix deve estar em inglês, né? É, tá só em inglês. Carbono alterado. Não, então, mas não foi essa. Carbono alterado. Não foi essa, cara. Bom, mas tudo bem. Vamos lá, desculpa cortar a sua... E aí, a premissa é essa. E aí, a questão é que essas pessoas que conseguem fazer corpos artificiais e transferir a própria consciência para o próprio corpo infinitamente, elas são muito ricas, porque essa tecnologia não é acessível para todo mundo. Então, o mesmo grupo de pessoas acaba dominando, tipo, economicamente todo o planeta, assim. Porque eles conseguem viver para sempre. Então, nunca tem uma transferência de poder. E aí, um cara desses, ele morre, ou tentam assassinar ele. Ele não morre, mas tentam assassinar ele. E aí, ele quer descobrir, investigar a própria tentativa de assassinar. E aí, eles trazem de volta um cara que tinha sido preso. E aí, o que eles fazem quando a pessoa é presa? Eles tiram a consciência do corpo dela e deixam ele numa prisão lá. Na gaveta. Na gaveta. Por milhares de anos, assim. Aí, eles pegam esse cara de volta, porque ele era um cara muito bom lá para investigar a morte desse cara. E aí, a série continua contando a história desse investigador e desse cara que está sendo investigado. Legal, legal. É da hora. A série é bem legal. Excelente. E a minha outra dica musical é o Gramatik. Não sei se é uma banda, acho que é um cara só. Que ele é músico. É uma banda, mas só tem um cara. É um autor, é um escritor, mas não tem livro. Ele tem música. É um músico, o cara tem música. Ele tem álbum. Está cheio de dicas interessantes, paradoxais, né? E... Ele produz música eletrônica, mas nesse estilo, misturando jazz, misturando hip hop, esse tipo de coisa, esse estilo hop, essa batidinha mais... mais calminha, assim. A gente gosta de colocar no fundo dos nossos episódios. Isso, exatamente. E cara, eu estou ouvindo faz duas semanas já, não consigo parar de ouvir. Eu vou pro trabalho ouvindo isso, eu volto pra casa ouvindo isso. Fala o nome de novo aí. É muito bom, não? Gramatik, né? Gramatik. Gramatik. Com K, no final. Essa é a dica. Muito, muito bom. Excelente. Então, Patrícia, queria agradecer a sua presença, queria agradecer a sua contribuição aqui com o nosso episódio. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês e aos nossos ouvintes do Alô Ciência. Muito bom. Podem me chamar de novo. Com certeza iremos me chamar. E... Quer deixar contato, redes sociais, essas coisas? Bom, eu posso ser encontrada no Twitter, que é arroba profa p.campana e tenho o Facebook do grupo de biomateriais e espectroscopia, que é o Facebook do meu grupo. E o meu Tumblr, que está um pouco desatualizado, chama-se Science Nebula. Então, o Tumblr é em inglês, que é originalmente, né? A comunidade do Tumblr, ela é muito grande internacionalmente. Então, é o meu único canal de divulgação que está em inglês. E a minha página, meu site, na verdade, que inclusive tem programas de descovolução de estruturas, tem coisas para quem é da área de biofísica, se chama Aprender Ciência. Então, é aprendersciência.usp.br Hum, legal. Excelente, então. Muito obrigado, Patrícia, novamente. Eu que agradeço. Bora para a caixa de mensagens, então? Bora. Que bom. Maravilha, então. Vamos começar aqui com a nossa caixa de mensagens. E quem está aqui comigo? Aqui é o Marques, que está um pouco ausente de alguns episódios. Ah, não. Na verdade, de alguns episódios que ainda não foram para o ar, né? É. Então, tudo bem. Bom, para a gente não se alongar muito nessa caixa de mensagens, queria passar alguns recados rápidos. primeiro agradecer a Luizy, que participou do nosso episódio 19, Cuidado Parental. Recebemos um e-mail com algumas dúvidas de um ouvinte e enviamos para ela e ela deu uma resposta super completa, que inclusive a gente pode deixar as perguntas e o material que ela enviou na postagem do episódio do Cuidado Parental. Então, Luizy, muito obrigado por ter dedicado um tempo para responder o nosso ouvinte. Valeu. Bom, e também deixar o recado que esse mês a gente participou da campanha O Podcast é Delas e a gente lançou dois episódios aí com duas convidadas mulher que trabalham na temática dos episódios que foram lançados. A ideia era exatamente conseguir trazer um pouco para o universo da divulgação científica pesquisas feitas por mulheres e conseguir construir um pouco mais uma divulgação que fosse construída por mulheres. É, e que a gente consiga ter cada vez mais mulheres na ciência, no podcast e ir participando ativamente na nossa sociedade, né? É, exatamente. E no nosso caso da divulgação. Bom, bora para as mensagens então. A primeira mensagem que a gente recebeu foi do Jefferson Tunis que é o nosso apoiador. Então ele já tinha enviado uma mensagem antes a lemos aqui no episódio passado e pedimos mais informações sobre o mestrado dele e aí ele mandou um e-mail assim, ó. Boa tarde. Gostei bastante do episódio 37 e sou da discussão política nesse tema. Acredito realmente que na curta duração a ideia de que no futuro que se exploda vamos fazer o que está dando lucro é a tônica do discurso. Minha dissertação fala bastante disso. Quando entro na cooptação da sustentabilidade pelas correntes como o Green Capitalist podem linkar minha dissertação sim. Agradeço por demais inclusive. Espero que gostem da leitura. Trabalhei com jogos cooperativos analógicos. Criou um jogo de tabuleiro. A dissertação reúne diversos campos metodológicos e científicos em um trabalho interdisciplinar. Forte abraço e já sou mais um apoiador do projeto. Parabéns. Jefferson, nós agradecemos primeiro sua mensagem e também sua colaboração. Vamos linkar sim sua dissertação no nosso episódio Se a Reciclagem Vai Nos Salvar. Deixar mais uma vez o agradecimento porque acho que a gente teve uma conversa super produtiva sobre o trabalho que o Jefferson realizou no nosso grupo de WhatsApp para os apoiadores e a gente achou o trabalho super legal e a conversa que surgiu dali inclusive com possibilidades de outros trabalhos acho que foi bastante bastante construtiva. Inclusive nosso grupo tem ficado bastante movimentado ultimamente, né? Sim, ainda mais para discutir temáticas de educação ensino de ciências acho que isso tem sido bem legal. Outro e-mail que a gente recebeu no contato arroba lociencia.com.br foi da Vanessa Lima a Vanessa ela mandou um e-mail no qual ela se apresenta ela tem 27 anos ela é brasileira mas vive em Portugal conheceu a Lociência pelo Deezer e ela é formada em Engenharia Ambiental ela fez mestrado em Engenharia Química atualmente ela está fazendo o doutorado em Engenharia do Ambiente na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e ela relatou algumas opiniões para a gente alguma parte da perspectiva sobre o episódio se a reciclagem vai salvar o mundo e ela escreveu o seguinte minha perspectiva ao trabalhar essa temática no podcast não passaria pela educação ambiental como foi feito acho que a discussão dos 500 mil R nas políticas ambientais é bastante importante especialmente o R da redução mas vejo o R da reciclagem sendo trabalhado na educação ambiental pelo menos onde estive presente na vertente do reuso dos resíduos numa perspectiva não econômica como acontece por exemplo com a ideia de usar garrafa PET para fazer artesanato e provavelmente por eu ser engenheira acho que o lado econômico ganha como alternativa ao meu ver a discussão deveria se passar por fazer as pessoas perceberem que o lixo é mais que lixo e que os resíduos presentes além de apresentarem risco ao ambiente possuem um valor agregado que pode ser convertido de volta para o próprio produto do produto é a discussão do ciclo de vida ela fala um pouco sobre a parte econômica como a gente pode tratar mostrar que tem uma parte econômica em a gente produzir a reciclagem como tudo tem um valor atribuído no fim das contas aí ela continua se por um lado a pregação do consumo consciente esbarra no diário crescimento do impulso por consumo por outro as políticas públicas deveriam ser mais voltadas à obrigatoriedade da coparticipação das empresas na recolha e tratamento por reciclagem dos resíduos dos produtos embalagens por exemplo hoje essa responsabilidade nas costas do cidadão está apenas voltada às caixas de lixo coloridas e das prefeituras apenas na coleta seletiva muitas vezes ineficiente para os supostos pontos de reciclagem ou supostos aterros sanitários particulares basicamente ela fala que está muito na mão do cidadão fazer essa reciclagem que acho que deveria ter uma cooperação melhor das empresas se responsabilizarem por destinar melhor esses resíduos é exatamente uma parte do que a gente discute um pouco no episódio que a gente fica com muita questão individual a gente é responsabilizado individualmente enquanto o pouco do econômico é de fato visto como uma questão coletiva e ela termina minha experiência morando desde 2014 fora do Brasil mostrou como esse tipo de discussão não aparece aqui tanto quanto eu via no Brasil e não acho que seja por europeus terem uma mentalidade mais evoluída sobre o seu lixo ou resíduo uma vez que no frigir dos ovos o que eles fazem é só jogar seu lixo no lixo como nós fazemos e não se preocuparem com a destinação final real dos resíduos mas pelas concentrações populacionais serem bem mais baixas do que o nosso tão jovem país que vive em cenário precário e outras coisas básicas como saneamento aí ela termina com o continue com o trabalho de divulgar a ciência e manda um abraço então Vanessa outro abraço pra você muito obrigado pela mensagem acho que é legal uma visão de uma engenheira dar uma visão diferente do que a gente trouxe no nosso episódio sobre essa parte do lixo e destinação de resíduos acho que sim a alternativa econômica pode ser levada em consideração deve ser levada em consideração inclusive concordo com você quando você diz que as empresas tem que ser um pouco mais responsabilizadas pela essa destinação que não adianta só colocar nas costas do cidadão uma última mensagem de hoje nós recebemos o nosso e-mail também e começa assim Olá cabeças pensantes vocês não podem imaginar como eu fiquei feliz de encontrar esse podcast sobre ciência acompanha no Deezer ela continua assim tenho ouvido vocês no trânsito e confesso que muitas vezes me surpreendo com o quão pouco eu sei sobre minha própria área de atuação tenho aprendido demais com vocês que aliás são tão novinhos e ela coloca três exclamações aqui muito obrigado esse tipo de e-mail já podia ter acabado aí que eu já ia ficar feliz e ela coloca assim e tenho compartilhado essa deliciosa descoberta com os meus colegas então até agora ela falou que descobriu a gente no Deezer que é uma plataforma nova que a gente tem que ela ouve a gente no trânsito que é o melhor lugar para ouvir podcast e chamou a gente de novinho e disse que está passando compartilhando nosso projeto para outras pessoas ou seja até agora praticamente mandou dez exatamente sou bióloga formada em 2004 e terminei meu mestrado em 2011 sobre ecologia durante toda a minha vida profissional atuei como professora de ciências do ensino fundamental 2 principalmente numa escola espírita de graduação e só recentemente venho me aventurando no ensino médio porém durante toda minha formação acadêmica me dediquei a ecologia meu discurso sempre foi adoro trabalhar na educação mas detesto ler sobre educação isso porque sempre achei os textos da educação muito prolixos e distante da realidade assim me deliciava com as leituras de ecologia e por isso a escolha do meu mestrado de fato quando a gente vai ler muitos textos de licenciatura acabam sendo muito prolixos muito complicados de se entender acho que tem a ver um pouco com o hábito como a gente está acostumado a escrever um artigo científico na chamada hard science em comparação com uma parte mais humana pensando na educação acho que a forma de escrever é muito diferente e a gente se sente meio perdido num monte de construções ela continua com mas sofri um enorme choque com a prática da ecologia de vertebrados nas coletas desnecessárias e falta de bioética em campo por parte de alguns colegas somado a minha imensa dificuldade em estatística que me fizeram desistir de tudo não, quase me fizeram desistir boa e hoje me encontro no enorme dilema não consigo mais vaga de professora universitária só com mestrado e não consigo me imaginar na prática de ecologia novamente amei trabalhar nos cursos de licenciatura auxiliando na formação de professores de ciência mas não conheço quase nada sobre este mundo dentro da academia ouvi no episódio sobre metodologia que alguns de vocês pesquisam dentro dessa área inclusive um falou que pesquisa sobre religião e ciência que não consegui identificar quem é Marques você pode me ajudar quem é? eu acho que fui eu né inclusive fizemos um episódio sobre isso de ensino de evolução exatamente foi o episódio de ensino de evolução que tem bem a linha do meu mestrado que foi o meu mestrado ela continua assim e fiquei pensando que vocês poderiam me auxiliar a encontrar um rumo para minha carreira indicarei algum doutorado na área de ensino de ciências gostaria muito de pesquisar sobre as mostras e feiras de ciências e sua eficiência na formação do pensamento científico do ensino fundamental que legal legal né e ela termina assim aguardo ansioso o retorno de vocês e peço desculpa pelo e-mail prolixo que ironia muito obrigado Carla Lopes Velasquez ah obrigado você Carla acho que foi super legal o seu e-mail e eu já fiquei interessado em como que o que a gente podia formular de um trabalho de pós-graduação pensando em análise de feiras científicas se isso fomenta de fato o pensamento científico ou não daria para juntar com um monte de coisa de natureza da ciência e se isso faz diferença nos alunos entenderem como a ciência de fato é construída se eu fosse sugerir alguma coisa para você pensar no seu doutorado eu sugeriria você dar uma pesquisada no doutorado no interunidades da USP porque ele tem a biologia que inclusive foi onde eu fiz meu mestrado e ele tem doutorado também é um programa que ele tem espaço para professores então você poderia trabalhar com a sala de aula caso você optasse por fazer isso durante o doutorado ou você poderia tentar buscar uma bolsa mesmo para fazer só o doutorado tem essa opção e ele tem um tempo um pouco mais flexível enquanto pesquisa e eu acho que super caberia uma proposta dessa já casaria a parte de ecologia com a parte de educação que ela ficou tão em dúvida exatamente acho que seria mais uma coisa legal nossa achei excelente a ideia se a gente puder ajudar mais alguma coisa pode mandar e-mail que a gente vai tentando responder e vai trocando ideia porque acho que é muito promissora uma pesquisa com esse tema para terminar não podíamos deixar de falar o nosso último episódio foi o 37 que é porque ainda negam as mudanças climáticas e como esperado a gente recebeu alguns e-mails a gente não vai ler aqui o e-mail mas queremos fazer algumas considerações sobre a mensagem bom a gente recebeu um e-mail do Johnny Bennett questionando o modo como a gente aborda o nosso episódio de mudanças climáticas e ele fala que por vezes a gente ressaltou só certezas sobre o tema de mudança climática que em ciência a última coisa que se tem são certezas e de que a gente usou o podcast só para propagandear o que a gente considera uma verdade e não confrontar dados de fatos falou que a gente não levou em conta as pesquisas do professor Ricardo Felício da Geografia da USP que teria supostamente estudado tudo sobre aquecimento global em pesquisas pessoais lá na Antártida e tal e aí uma resposta um pouco mais rápida por Johnny agora por via desse podcast mesmo da Caixa de Mensagens seria que assim alguns pontos importantes de fato ciência não se faz com certezas ela se faz com análise de evidência formulação de hipótese e assim diante de todas as evidências que a gente tem coletado por climatologistas geógrafos geólogos biólogos nos últimos anos sobre mudanças climáticas a gente tem concluído sim que as mudanças climáticas estão acontecendo que a gente tem um aquecimento geral global do planeta e ele é sim causado por causas antrópicas então a hora que a gente tiver evidências contrárias disso vai ser um prazer para a gente mudar a nossa opinião e mudar a divulgação que a gente está fazendo desses dados uma das belezas maiores da ciência é o que a gente sempre fala é a capacidade que ela tem de mudar de opinião e não se vestir com uma única roupa impassível de mudança então para isso acontecer só precisa que alguém apresente esses dados e sobre a carteirada do professor da USP Ricardo Feliste infelizmente não é assim que funciona em ciência o fato de ter um professor da USP que nega as evidências de 98% dos trabalhos que são publicados na área de climatologia não faz disso um novo paradigma para esse campo faz um professor que está negando 98% dos trabalhos e só isso agora a gente vai levar em conta um único professor porque ele dá uma carteirada da USP acho que isso é um pouco sei lá me parece não utilizar os dados da melhor forma então fica aí a dúvida e que isso desperte já que tem tanta curiosidade acerca da forma como se faz ciência e como a gente divulga ciência que isso desperte curiosidade para conhecer outros divulgadores que estão se preocupando ou para ler os trabalhos do IPCC que se preocupou em compilar centenas de estudos sobre mudanças climáticas e chegaram a essa conclusão a gente não tirou as conclusões do episódio da nossa mera vontade de que o planeta esteja aquecendo inclusive eu gostaria que não estivesse inclusive complementando um pouco o que o Max falou acho que o objetivo do nosso episódio não era nem discutir se as mudanças climáticas estão acontecendo ou não a gente parte do pressuposto que elas já estão ocorrendo e por que a gente continua negando isso acho que o Johnny colocou que a gente podia ter rebatido alguns argumentos acho que já temos materiais inclusive do Pirula que fez quase um documentário sobre mudanças climáticas que rebateu ponto a ponto alguns argumentos do Felice e de outras pessoas a ciência é feita assim você dá um argumento você mostra a evidência a pessoa pode questionar você vai lá e mostra a força da sua evidência a força da sua hipótese e assim vai se construindo mas como o Max falou atualmente a grande maioria dos cientistas e todas as evidências a ponto que sim está acontecendo então a gente já partiu desse pressuposto e a gente quis só mostrar então por que tem gente que está negando por que é tão difícil ainda as pessoas acreditarem que as mudanças climáticas estão ocorrendo e quais são os interesses políticos por trás dessa negação e aí se a gente for investigar um pouco inclusive a gente vai chegar a conclusões sobre o próprio interesse do professor Ricardo Felício e aí fica aí a busca para pesquisa também mas é isso ciência se faz questionando maravilha maravilha então vamos terminar vamos terminar já foi longuíssimo só queria agradecer novamente a Patrícia por ter participado desse episódio e é isso e muito obrigado aos apoiadores e aqueles que continuam divulgando o nosso projeto e tornando ele possível valeu galera até mais beijos tchau 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 tchau